Como é a evolução clínica da COVID-19? Tende a começar com febre e tosse, mas antes disso, o período médio de incubação, o tempo entre o momento em que você fica suficientemente exposto ao vírus e o momento em que você começa a apresentar sintomas, parece ser cerca de 5 dias. Ou seja, passa-se quase uma semana em que você está infectado e potencialmente infeccioso, antes mesmo que você perceba. Cerca de 98% dos que começam a apresentar sintomas apresentam no 12º dia, o que explica porque é normalmente solicitado que as pessoas fiquem em quarentena em casa por duas semanas após uma potencial exposição. Após a infecção, a transmissão viral aparente pode continuar por mais de um mês, com uma média de 20 dias, embora não esteja claro quanto contagiosos são os sobreviventes durante esse período prolongado de tempo. Os sintomas mais comuns são febre e tosse, apresentados por cerca de 90% e 70% dos pacientes, respectivamente, com base em uma análise de mais de 50 mil pacientes com COVID-19. Em termos de sintomas menos comuns, apenas 4 em cada 10 sofrem fadiga, 3 em cada 10 têm tosse com catarro, e 2 em cada 10 sofrem dores musculares. Apenas 1 em cada 10 sofre de sintomas gastrointestinais como náusea, vômito ou diarreia, ou sintomas do resfriado comum como coriza ou nariz entupido, dor de cabeça ou dor de garganta. Isso é consistente com a concentração regional de ACE2, os receptores nos quais os vírus se prendem nos pulmões e não no nariz ou na garganta, embora nos pangolins o ACE2 seja encontrado nas suas línguas de tamanduá. Aqui está um gráfico que pode ajudar a diferenciar entre COVID-19, o resfriado comum, a gripe e as alergias sazonais. O único sintoma da COVID-19 que se mostrou preditivo de uma evolução mais grave foi a dificuldade de respirar, que resultou em chances seis vezes maiores de eventualmente precisar ir para a UTI. É por isso que é tão importante detectar esse sintoma cedo e um alerta para procurar atendimento médico imediatamente. Se for aparecer, a falta de ar geralmente começa uma semana após o início dos sintomas. A noção de que a evolução de cerca de 80% dos casos é leve foi derivada de uma análise do CDC chinês que foi baseada em quase 45 mil casos confirmados. Embora haja certamente casos leves e até assintomáticos, é importante entender o que leve significa para o CDC chinês. A definição deles de leve inclui aqueles com a chamada pneumonia ambulante, que é quando a pneumonia não é terrível o suficiente para exigir suplementação de oxigênio ou hospitalização. Mas ainda assim, é uma pneumonia. Certamente não são evoluções do tipo resfriado comum que as pessoas podem imaginar quando ouvem a palavra leve, mas pelo menos os casos foram leves o suficiente para as pessoas se tratarem em casa. Os 20% restantes de casos confirmados foram classificados como grave, onde cerca de 15% envolveram dificuldade em obter oxigênio suficiente, e 5% considerado crítico, envolvendo insuficiência respiratória, choque séptico e falência múltipla de órgãos. Cerca da metade desses casos críticos morreram. Então, cerca de 80% leve, 15% grave e 5% crítico, embora isso não inclua todos os casos assintomáticos que escaparam completamente da detecção e nunca se tornaram casos confirmados. Como até 4 quintos dos casos são assintomáticos, o risco de morrer após ser infectado pode acabar variando de 1 em 1.000 a cerca de 1 em 300. Mas se você apresenta sintomas, o risco de morte pode estar mais entre 1 em 150. Na autópsia, a superfície respiratória do pulmão sob o microscópio parece destruída pelo tecido cicatricial. Prevê-se que a fibrose pulmonar ou cicatrização do pulmão se torne uma das complicações a longo prazo entre os sobreviventes de infecção grave de COVID-19. Um acompanhamento de seis meses dos sobreviventes da SARS descobriu que cerca de 1 em cada 3 apresentava evidência de cicatrizes na radiografia toráxica e até 1 em cada 6 sofreu um comprometimento significativo da função pulmonar. A morte por COVID-19 vem da progressiva consolidação do pulmão, ou seja, os pulmões começam a se encher de algo que não seja ar. No caso de pneumonia regular, é basicamente pus. Na COVID-19, as autópsias mostram que a pessoa se afoga nos pulmões que estão cheios de uma geleia líquida transparente. Mas a boa notícia é que existem fatores de risco de morte e incapacidade por COVID-19 que são modificáveis, ou seja, coisas que você tem controle e que podem reduzir o seu risco, os quais iremos explorar a seguir. Legenda Adriana Zanotto